Olá, eu gostaria de compartilhar com vocês o caminho da salvação. Deus criou o céu, a terra e os seres humanos. Originalmente, para ser feliz, o ser humano foi criado para viver em perfeita harmonia com Deus. Porém, os humanos foram enganados por Satanás e pecaram contra Deus ao desobedecer seus comandos. Ao pecar, eles foram separados de Deus, a fonte eterna de bênçãos e felicidade. O resultado dessa separação é que os seres humanos se tornaram filhos de Deus e, portanto, tornaram-se destinados a sofrer, viver em tormento e ir para o inferno ao final de sua vida na terra. No entanto, o nosso Deus de amor enviou um Salvador para a terra para salvar todos os seres humanos. O nome dele é Jesus. Através da morte e ressurreição de Jesus na cruz, ele completou a obra de Cristo. Quando aceitamos Jesus Cristo em nossos corações, nos tornamos novamente filhos de Deus. Uma vida cheia de alegrias e um lugar eterno no paraíso são destinados aos filhos de Deus. A única coisa que você precisa fazer é aceitar Jesus Cristo em seu coração como seu Salvador e Mestre. Então, agora, vamos orar juntos. Deus Pai Todo-Poderoso, eu sou um pecador. Longe de Ti tenho sofrido com muitos problemas. Agora, abro meu coração e aceito Jesus Cristo como meu Mestre. Ele que esmagou a cabeça da serpente, perdoou todos os meus pecados e abriu um caminho para que eu pudesse estar contigo novamente. Por favor, entre no meu coração e me aceite como seu Filho. Permita que eu viva em paz e guia-me com o Teu Espírito Santo. Isso é o que eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.